Como os países que aderiram ao Acordo de Paris poderão implementar estratégias de taxar produtos que poluam mais e estimular que a economia possa ser dirigida para produtos que não poluam, ou seja, na direção de uma economia descarbonizada. É importante, portanto, aproveitar os diversos fóruns de debates, a comissão mista do Congresso Nacional, o Fórum do Clima, o governo federal, os governos estaduais, para que a gente possa, quem sabe, na apreciação de uma reforma tributária, de uma reforma fiscal no Brasil, já ter um viés para poder sobretaxar ou taxar os produtos que contribuem para a poluição. O que me preocupa é daqui para frente o que poderá acontecer com o Brasil, porque é óbvio que a aplicação da política ambiental requer também aplicação de recursos públicos significativos. Então, eu acho que a gente tem que continuar fazendo esforço para não deixar que haja um retrocesso nesse setor, nem agora e nem no futuro, e cada vez mais buscar, e a gente cumpre também esse papel nesses eventos internacionais, buscar o acesso aos financiamentos, ao crédito internacional, para nos ajudar numa tarefa que é positiva não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro.